Olá, sejam bem-vindos. Continuamos a conversa com Shivan, terapeuta de tantra e meditação, e estamos a conversar justamente sobre tantra. Nós falamos no primeiro bloco, rapidamente, mas em que linha você trabalha? Porque existem várias, não é? Existem várias, existem várias linhas. A linha em que eu trabalho é a linha de Oxo, que é uma linha... Qual eu sou que fala? Eu também. Completa. Eu também. O Oxo foi um místico controverso, não é? Houve pessoas que o apelidaram de o guru do sexo, e realmente ele veio abanar com todos os preconceitos da sociedade. E ainda hoje, ele já morreu há uns 30 anos, mas ainda hoje é muito atual os assuntos que ele levanta. E, basicamente, o que é que o Oxo vem com o tantra convidar-nos a fazer? É aquilo que nós falámos no primeiro programa, a técnica do não fazer. Portanto, não há uma técnica, é relaxar, estar presente. E ele aborda as questões, assim, básicas, é a consciência, a energia e o corpo. Portanto, nós temos que começar pelo corpo. Nós somos um ser humano, não é? Claro. Apesar de termos um espírito dentro... Estamos humanos. Estamos humanos, não é? E então temos que começar pelo corpo para esta expansão espiritual, digamos, mas vai tudo junto, não é? Principalmente que as sociedades são muito, umas mais e outras menos, condicionadas, não é? Exato. Têm uma difícil relação com o corpo, têm uma difícil relação com proximidades. Por exemplo, brasileiro, não. Brasileiro é muito... Exatamente. É muito... Mexe muito, toca muito. Mexe muito. Se formos a países nórdicos, já são mais distantes, não é? Então, nós sofremos, ao longo da história, várias influências que foram castrando as pessoas, de certa forma. As religiões contribuíram muito para isso. Sexo é pecado. Tudo que está relacionado com a sexualidade, com órgãos genitais, com o corpo... Tudo que é bom é pecado. Tudo que é bom é pecado. Ou é pecado, ou é moral, ou engorda. Exatamente. Tem sempre essas três. Tudo é para esconder, não é? Exato. E depois, dessas proibições todas e dessas castrações todas, surgem autênticas doenças nas sociedades, não é? Exato. Então, nós verificamos que há muitas pessoas que são vítimas de abuso, seja ele sexual, seja ele psicológico, não é? E as pessoas depois chegam a uma altura na vida em que podem abrir para a sexualidade, que é algo tão natural como a alimentação, não é? E encontram imensos bloqueios. E isso acontece a nível do corpo. Então, hoje, desenvolveu várias técnicas para desbloqueio emocional. Enfim... Que tipo de técnicas? Para quem não... Técnicas, exato. Técnicas que têm um pouco a ver com bioenergética, têm a ver com psicologia, têm a ver com tudo que a medicina convencional também trata, mas com a grande diferença, a meu ver, de incluir o corpo e incluir o sentir. Porque nós podemos ter uma consulta de psicologia em que só falamos e estamos num plano mental e nós não somos só isso. Somos corpo, mente e espírito. E, para mim, a grande vantagem que o Osho apresenta é que ele olha para o indivíduo como um todo. E se nós conseguirmos trabalhar estas áreas todas, então somos mais inteiros, não é? E conseguimos ser mais felizes. Somos nem só corpo, nem só... Exatamente, exatamente. O que é o caminho do coração? Então, o caminho do coração passa muito por isto, passa por sentir. E, para sentirmos, começamos pelo corpo. E por respirar, que é aquele ato básico que qualquer pessoa precisa para viver, não é? Mas aprender a respirar de uma forma consciente e de uma forma meditativa. Mas estamos a falar dos pranaemas? Estamos a falar de pranaemas, estamos a falar de respirações muito simples, como poder abrir a boca, relaxar o maxilar, respirar mais do que é normal e trazer vida dentro, não é? Porque respirar é isso, é trazer a energia do ar dentro. E nas meditações ativas de Osho, nós usamos, e nos workshops e no trabalho de Tantra, nós usamos várias técnicas, desde a respiração, ao movimento, à dança, ao desbloqueio emocional, às vezes pode haver catarses. Nós usamos todas essas técnicas para que a pessoa, em primeiro lugar, entre em contato com o seu corpo e com a sua própria energia. Usamos muito também o sistema de chakras, não é? Sim. Sentir qual é a energia que está no meu primeiro chakra. A Heloísa sentir qual é a energia que está no seu segundo chakra. Porque as pessoas, às vezes, acham que isto está tudo na prática. Para quem pensa, é assim, quem tem algum conhecimento calcula, não é? Claro. Tem outros que não estão cobrados para me dizer o que é que aquelas duas loucas estão a falar aí. Então, isto é feito com muita celebração. Essa é a parte boa. Sim. Porque há muitas terapias em que se usam técnicas onde há muita dor, onde vamos lá mexer nas coisas. E eu já fiz muito disso também, e não é que não faça, também faço. Mas o Tantra Lavoie apresenta uma plataforma de celebração. E através da celebração, e da dança, e do movimento, e da partilha entre as pessoas, nós vamos trabalhando coisas muito sérias, mas vamos enganando a mente, de certa forma. É uma meditação ativa. Vamos enganando a mente, vamos lhe oferecendo coisas novas, que a mente não está preparada, e de repente, se eu estou a dançar e a usar a minha zona pélvica, estou a desbloquear o meu primeiro chakra. E não preciso de estar a falar das memórias que me traumatizaram e que realmente me bloquearam. Então, trabalhamos muito com a energia. É uma forma mais subtil de trabalhar e que eu tenho visto bons resultados. Então, a gente pode dizer que o Tantra desbloqueia emoções, sentimentos e energia sexual. Sim, também. Ou seja, aquilo tudo está ali bloqueado, quer seja por vivências que tenham realmente acontecido, ou não acontecido, ou que se ouviu falar, ou que se foi estigmatizado, não é? Sim, sim. Ou que se absorveu da sociedade em que nós vivemos, não é? Porque há um padrão. Há muitos padrões. Não há só um, infelizmente. Há muitos padrões. E as pessoas acham que têm que se comportar de certa forma, que não podem fazer isto porque isto está errado. E então, afastam-se cada vez mais da sua essência e da sua própria energia, não é? E o nosso trabalho... E de repente ficam em consciência de que não é bem assim. Claro. A história pode ser ou é assim que as pessoas chegam até si. Sim, sim. As pessoas chegam porque querem chegar ao coração, querem ouvir um falar e pronto, isto também boca a boca funciona, não é? Os amigos dizem, ah, fomos, fizemos uma coisa muito gira e tal, senti realmente, pela primeira vez, senti o espaço do coração. E isto é um caminho, não é? É um caminho que passa pela meditação, que passa por alguma perseverança. E é longo? Eu não sei se é longo, eu acho que é... É longo, seguramente será mais rápido que para o outro. Sim, mas para todas as pessoas há sempre uma experiência positiva, tem a ver com o grau de abertura em que a pessoa já está também, não é? E podem retirar experiências diferentes, algumas podem ter experiências mais expansivas, outras experiências de maior interiorização, mas há sempre algo para quem participa, há sempre algo. Algo para despertar, não é? E, essencialmente, o ponto que estávamos a falar há pouco, o chegar ao coração, para mim, foi a grande abertura que o tantra me trouxe. Porque nós falamos muito, teoricamente, ah, o espaço do coração, o amor, viver na vibração do coração, mas é tudo uma coisa que está fora, não é? É isso, é isso. Está inacessível. O que é viver com essa energia? O que é isso, não é? E eu acho que isso, só sentindo mesmo, nós temos que sentir. Então, o meu trabalho passa muito pela experimentação. A pessoa experiencia nela qual é o efeito. E se fizer um caminho pelos chakras, não é? Pegar, por exemplo, no primeiro chakra, que está associado à energia sexual, chakra raiz também, pegar nessa energia e trazê-la ao coração, é fantástico, não é? E as pessoas entrarem realmente em contacto com esse espaço e perceber-se que, no espaço do coração, o que existe é aceitação, é uma grandiosidade que nós desconfiamos muito, achamos que isso não existe. O que é que é isso? Nós precisamos é trabalhar, ganhar dinheiro, pagar contas, tarará, tarará. Isso está tudo aqui. Também. 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 Mas se, entretanto, conseguirmos circular a energia dentro de nós e juntar tudo isto, nós, se calhar, conseguimos trabalhar e pagar essas contas de uma forma mais tranquila. Conseguimos objetivar o que é que importa na vida mesmo, não é? E acho que a impressão que eu tenho é que, ao trabalhar esse caminho do coração, de repente você pode descobrir o que o coração quer. Exatamente. Porque as pessoas dizem que querem estar bem, mas nem sabem o que é estar bem para elas. Exatamente. O que as fará ficar bem, não é? Exatamente. Ou como aprender a amar melhor, ou como é que é amar, porque não quer dizer que a sua forma de amar seja igual a minha forma de amar ou a do outro que vai ali, não é? Sem dúvida. É um bocado por aí. A gente, quando se conhece, você tem chance de analisar melhor, ou captar melhor, ou perceber melhor, não é isso? Completamente. E entrar em contato com o coração, para mim, é uma das grandes missões que todos nós temos para fazer. Porque é aí que nós vamos curar as nossas carências também. E a partir do momento em que nós entramos em contato com o nosso coração e sentimos, a nossa energia está a fluir, eu estou completa, então eu posso me relacionar com outra pessoa. Claro. Seja a nível sexual ou de amizade, seja o que for, não é? E então já não andamos à procura externamente de algo que nos preencha. Exato. Porque fizemos o nosso caminho. Entramos em contato com a nossa dimensão. E esse é um ponto que para mim é muito, muito importante, porque apresenta uma nova visão dos relacionamentos, não é? As pessoas deixam de... A conversa com o senão no próximo bloco. Está bom. Está bem? Está bem. Está bem? Está bem.